Ô pessoal, boa tarde, Miranda é sei pra vocês! É, Mirandowski, ó, já aprontou, já colocou a peça ali já no segundo lado, o lado passageiro, olha lá pra vocês verem, novinha, olha lá, as molinhas ali, agora o Miranda vai colocar um litro de óleo de cardan aqui na ponta do eixo, e depois quando colocar o caminhão no reto pra arrumar o trailer, eu vou ver o nível do óleo, que é lá na bola do diferencial, né, esse aqui é o diferencial do caminhão cardan, cardan é aquele lá, esse aqui é a ponta de eixo, né, eu vou colocar o óleo pela ponta de eixo aqui, que vai lá na bola do cardan, vou colocar um litro, porque cada vez que sai, sai umas 400ml, foi colocar umas duas vezes, então vou colocar um litro, aí depois, outro dia eu vou fazer a troca, porque dessa vez não vai dar tempo de fazer a troca, agora tem que, ah, tem que montar o freio, o freio é depois que coloca o cubo, né, coloca o cubo, aqui o cubo, ó, já conferi o rolamento, desse lado tá, tá bom o rolamento, é, mandei em Japão, da Ford, vim na caixinha Ford, deixa eu mostrar aqui o outro lado pra vocês, ó, o farolzão, aqui o farolzão chegou hoje pelo correio, depois eu vou tá filmando pra vocês o farol, né, vou deixar aí a, a fênix de, de olho novo, quebrando muita lâmpada, eu gastei muito dinheiro com isso, vou desentortar um pouco mais a lata, que eu também entendo disso, mas hoje não vai dar não, vai ficar pra segunda-feira, porque eu tenho que montar aquele lado ainda, talvez, é, só que, tenho medo que escureça, né, e esse aqui, ó, já até pintei o lado, ali tá uma caixa de ferramenta minha, com os rolamentos que eu tenho extra, ali, depois eu vou guardar, esse é o lado do motorista, esse é o lado que o Miranda fez, ó, até pintou a roda, conferiu a calibragem nas, todas as rodas do caminhão já tá calibrado, calibrei agora pouco compressor, eu tenho aí um tufão, né, a gente fala tufão aí no Brasil, mas eu tenho um mini compressor que é ligado na bateria aí do, do caminhão, amigo meu que indicou, liga na bateria, aí a gente calibra, né, olha aí, ó, tá pintado as rodas da frente, faltou tinta pra esse lado aqui, mas aí eu compro, ali, ó, comecei a pintar, mas acabou a tinta, tá tudo calibrado, aqui os pneus calibrados, aqui o tufão aqui, ó, que liga na bateria, e você consegue regular. Miranda, com a ferramenta de mecânico, aqui no Store, ó, o carro aí, da princesa, da Cristal, a Cristal anda com o meu carro, que é maior pros meninos, pra eles pra lá e pra cá, eu uso pouco, então a Cristal deixou, Miranda também trocou, que deu problema aqui, ó, na tampa aqui da água, do colote da água, né, deu problema, comprei na Ford Zero, tá aqui, Miranda tá funcionando e olhando se não tem mangueira estourada, d'água, que não é só andar, né, o farolzão, e agora o Miranda vai montar, terminar de montar esse lado, só mostrando pra vocês, e segunda-feira, se Deus quiser, cedo, mexe, amanhã eu vou descansar, amanhã eu quero ver se eu pego uma cachoeira, vou tá filmando pra vocês verem, que é a família, é, levar minha filhota, meus filhos também, os meninos, né, aí vai, vamos ver se meu cunhado vai, vai, vai um monte de gente lá, vamos ver, amanhã eu vou tá mostrando pra vocês lá na cachoeira, mas hoje o Miranda vai terminar isso aqui, a tarefa do Miranda é os dois lados, né, um serviço desse aqui, depende do lugar, eles cobram, porque tem que mexer aí com o eixo do, do, o eixo piloto do caminhão ali, do, da transmissão, né, os caras chegam a cobrar até mil dólar, dependendo do lugar, varia de 130 a 180 dólar, a hora, então 10 horas de serviço, imagine, 1.800 dólar, 10 horas, que vá 5 horas de serviço, que você tá no caspeço, todo lugar, com mais 5, 6 horas você faz, então aí pode custar de até mil e duzentos, com a peça, 1.200, 1.300 dólar, esse tipo de serviço, né, então, o Miranda fez pra economizar, Miranda quando não tem tempo, paga pros outros, tem que pagar, né, mas agora o Miranda teve, tirou folga, tá, tá intervalando aí no meio aí, da, das mudanças, poder fazer, tirar folga e fazer manutenção no equipamento, só que tá muito apurado, que não tem jeito, né, que uma mudança em cima da outra, é o Miranda paga, mas o Miranda aí conseguiu dessa vez controlar, e o Miranda fazer, porque outra vez lá, eu pedi socorro, o cara foi lá regular, a vez de eu pegar e ter feito lá, eu tava nervoso, cansado, eu paguei pra um cara e socorrer o Miranda, ele só regulou, porque nós não conseguimos comprar essas lonas de freio aí, que é do freio de estacionário, e eu paguei setecentos dólares pra ele fazer, pra ele ir lá, ele foi, ele é um mecânico bom, ele andou uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar, e instalou aqui, ó, o Miranda também, ó, essa caixa dele, que a minha bateria tinha estragado ali, e o Miranda teve que instalar outra bateria, e o freio de emergência do trailer, né. Aí, só a mão de obra foi setecentos pila na estrada, porque tudo na estrada é caro, só pra vocês terem ideia, ainda foi barato, é caro não, né, foi barato ainda, ele levou, ele ficou mais de cinco horas lá, ele e o pai dele, em dois, né. Agora o Miranda comprou a peça na Ford, que ele também, nos autopeças normal aqui, não tinha, e comprou a peça e montou, economizou mil e poucos dólares, né. Então você vai trabalhar pros outros, ele trabalha pros outros por dia, eu vou ganhar aí, no seco aí, cento e trinta, cento e vinte dólares aí, até cento e cinquenta dólares aí pra trabalhar de ajudante, sem comida, sem nada, no seco, ainda tem que ir com o meu carro até o local, então eu ganhei mais de mil e trezentos dólares na semana, tirando folga e fazendo serviço pra mim, e fechando trabalho, sem contar o fechar trabalho, né, e fazendo as coisas pra mim. Então, como se diz, o Miranda tem que se esforçar um pouco mais, porque tem um monte de ferramenta, de mecânico, e tá fazendo, porque muitas vezes a gente paga pra pessoa fazer, vai pra lá, vai pra cá, e é complicado esse caminhão, não tem as peças no lugar pra você comprar, e fica de um dia pro outro, então tem que ter tempo. Agora o Miranda tá especialista nisso, né, nessa parte aí do freio de emergência, e rolamento, que é mais complicado aqui nos Estados Unidos. mas tem a ajuda de amigos dele aí, senão ele não conseguia tá fazendo isso aí, porque o inglês é complicado, mas o Miranda tá se resolvendo praticamente sozinho. Mas deixa um like, compartilha e se inscreva no canal, que o Miranda vai tá mostrando pra vocês curso de mecânico online junto com ele. Bye, até mais! É, pessoal, agora vamos, deixa eu dar uma olhada, belezinha, e vamos dar uma olhada agora se vai entrar, né, aqui o cubo do caminhão, aqui tá as pastilhas colocadas, as pastilhas dão os patinhos, né, colocados, não podem roscar aqui na rosca, senão estoura a rosca, essa peça é super pesada, mas vai ficar quietinho pra colocar, vamos ver se entra igual a luva, vamos fazer o teste? Opa, o rolamento, encaixou, encaixou, então vamos ver, rapaz, olha a peça do tamanho certo, e eu coloquei, ó, o Miranda, ontem, passou aqui, depois que deu errado lá o negócio, passou aqui e colocou uma estoura aqui, porque o óleo daqui, né, a ponta de eixo, vai pro, o óleo do cardão vem até a ponta aqui, pra lubrificar o, o rolamento, ó, o Miranda, ó, o Miranda colocou aqui, ó, pra poder, ó, o óleo, ó, ó, vocês veem, ó, como que tá moiado, o óleo tá vindo, né, na ponta, pra não, não, você vai ter que completar, ó, vocês veem que não é mentira do Miranda, ó, 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 ele vindo aí, ó, ó, na ponta, o Miranda vai ter que limpar, ó, bem limpado, que não pode ter, óleo ali vazando na peça, senão depois não dá a vedação, mesmo com a, com a bucha, né, mas aqui tem aqui o negócio pra limpar, o Miranda vai dar uma limpada, aqui, tá, o Miranda vai dar uma limpada agora na rosca, uma limpada aqui por, por fora da peça, não tem problema nenhum, deixar vazar um pouquinho o óleo, tem que limpar em volta aqui, pra pôr o rolamento, né, pra não ter nenhum tipo de, de pedra, pra poder, dar problema, né, no rolamento, isso aqui tem que tomar um cuidado, pois o Miranda tem o lado do passageiro, pra poder, pra poder tá mexendo, né, então o Miranda tem que fazer um serviço com excelência, aqui, ó, tá, beleza, já tirou o restinho de resíduo aqui, aqui tá o rolamento, agora tem que lavar aqui, ela também, ó, o rolamento, ele encaixa aqui, lavar bem, se tiver alguma areinha, não tem problema nenhum, o Miranda agora vai dar uma olhada no rolamento, como que ele tá, não pode ter luxo, ele tá rostido um pouquinho, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aí eu vou mostrar o rolamento novo, ó, não sei se dá aí pra vocês verem, né, tá vendo aqui, ó, rostidinho, ó, ó, ele tá rostido, ó, tá rostido o rolamento, vai ter que trocar o rolamento, Miranda vai procurar um rolamento novo, Miranda comprou vários, vai dar uma procurada ali, mas vou dar uma cortada aqui, pra não ficar longo o vídeo, Miranda tá com o rolamento novo da Ford, que tá escrito Mandií, em Japão, é, lá vem, vem de Tóquio, o rolamento, tá aqui o rolamento, olha aqui, esse é o rolamento rostido, e esse é o rolamento novo, ele é mais robusto, mas não tem problema, já conferi ali na capa, ele dá certinho, mas olha aqui pra vocês verem, as esferas, as esferas estouradas, né, com rostido, a capa tá boa, ó, o rolamento novo, agora o Miranda vai colocar o rolamento, né, vamos ver se o Miranda sabe trabalhar, tá aqui, ó, o rolamento entrando, né, ó lá, já entrou uma parte do rolamento lá, aí, o Miranda tem que colocar, a trava do rolamento, a trava do rolamento, é até essa aqui, ó, aí tem uma chave especial, que ela pega aqui, ó, tem quatro encaixos, um, dois, três, quatro encaixos, foi a chave que o Miranda tirou, que é essa chave aqui, ó, essa chave aqui, ó, pode ver, tem quatro esferas, duas desse lado, duas desse lado, na extremidade, aí, tem que limpar, né, pra não entrar, não entrar, é, comendo rosca, né, olha aí, eu não sei se é o caminhão que guarda aqui, que tá chegando aí, é, guarda aqui nessa vaga, que é onde eu tô usando, a vaga lateral, né, que eu tô usando, mas, seja o que Deus quiser, ó, o rolamento, ele tá aqui, lá dentro, né, agora a gente tem que, encaixar esse negócio certinho, certinho aqui, ah, e tem mais uma, ó, pessoal, ó, como que não é só colocar, tá vendo essa, aqui por dentro, aqui da chapa, isso aqui é um encaixa, onde vai encaixar aqui no eixo, que é aqui, ó, quer ver, ó, ele encaixa aqui, ó, não é na porrada não, daí, você pega pra girar, né, a peça, ó, tá girando na mão, você vai girando, vai girando, tá, aí agora você pega a peça, agora eu tenho que tirar, tava caindo óleo, porque o macaco meu desceu, né, por isso que tava caindo óleo, aqui na ponta do, do eixo, aí você vai pegar aqui, vai encaixar aqui na onda, que é o lugar certo, é só uma chave de meia, que ela vai aqui ó, na ponta, e aqui é a catraquinha que eu vi, né, ó, e aqui você vai apertando o rolamento, e o rolamento vai chegando, ó, ó, diz o rolê depois de apertado, né, ó, certo, eu não sei se, eu não sei se ele tá bem apertado, ah, ele tá apertado sim, ele tá, ele, ele tá travado, né, vamos ver aqui como que é, deixa o Mirando encaixar a chave de volta aqui, encaixar a chave aqui de volta, a onda aqui tem que ser, aqui tá afrouxando, e aqui o Mirando tá, apert, apertou, apertou, vamos ver como que tá, ó, tá girando, aí depois o Miranda vai ter que ligar pro amigo dele, pra ver se é só meia volta, pra voltar pra trás, agora tá certo, pessoal, deu certo, deu certo, deu certo, serviço louco do Miranda, é, agora achar o, o rolamento aqui, manda aí em Japão, é esse aqui, o Miranda tem que, dar uma limpada, porque o rolamento caiu no chão, deixa eu pegar um papel novo, não sabe, então deixa eu limpar aqui, mas depois de montadinho, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, depois de montadinho, deixa eu apertar aqui de novo, vou ligar pro meu amigo, o Valneio Mecânico, né, esse é um amigão meu, daí tem o Natalino, mas o Natalino, tá, muito corrido, aí tem o, o Valneio, que ele trabalha com a ruiva, né, aí ele consegue me, me dar uma orientação, pelo, pelo telefone melhor, né, aí não atrapalha ele ganhar dinheiro, né, ele tá rodando, ele tá conversando, então não atrapalha ele, agora o meu amigo Natalino, já atrapalha ele no, cadê a chave, perdi a chave, aquela chave redondinha, aqui do negócio, Miranda perdeu ela, ah, tá aqui atrás, aqui ó, Miranda já achou a danada, é, já achou a danada da, da chave, vamos ver se ele consegue, tem que pôr a mão, aperta isso aqui primeiro, isso, tem que encaixar certinha, vamos ver se ela vai rodar, aqui certinha, ela não pode entrar presa, Miranda agora vai posicionar a catraca, vai encostar, daí vai ligar com o amigo dele, é, aqui, aqui, uhum, Miranda vai deixar vocês aí, depois mostra, depois de pronto, um abraço, bye, bye,